E aí E aí É foda O negócio tá liso Peraí, peraí, meu irmão Vai ser um pau pra te perder Vai ver Esse aí Esse quebra Tira a foda Quebra aquela não Vai não, vai não, vai não Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não Vai não, vai não, vai não, vai não Tornando Ai, ai, ai Mano, ai 突ало Peraí Tornando G compelling Foi